ó papai fazendo uma escurvinha ó e ó secando os cabelinhos né amigãe? olha pra ela agora ó e as pontinhas ó bem devagarzinho né bebê? olha como é que tá ficando linda olha que linda papai ó deixa o papai fazer? agora senta aqui ó, vira pro outro lado aqui ó, vira pra lá, olha pra parede aqui ó o papai pegar esse outro lado aqui ó, é é aqui ó, vira aqui ó ó mamãe ó, olha esse lado aqui o povo tá bem molhado mamãe ó ela tem que fazer assim ó ah bebê deixa o papai fazer escova aqui ó ó pronto já tá terminando já ó a Bia fez escova tão linda ó quer fazer? quer fazer também pra ficar linda? a Bia deixou a mãe dela fazer vem aqui papai ó, aqui ó rapidinho tá quentinho? ó ó esse cabelo é fininho e acaba embarassando então tem que fazer uma escovinha ó que legal, que bonito ó tá linda ó princesa ó cadê a Valentina? tá aí ó tá tá linda, vou mostrar o cabelinho pra essa amiguinha ver que tá fazendo escova aqui ó aqui ó olha, fica no sequinho o cabelo dela fica grandão né amor? né? aqui ó aqui ó que bonito ó olha que linda depois aqui ó só mais um pouquinho aqui ó mamãe ó pronto pronto pera pronto pronto